Você não vai perguntar o que houve com a sua filha? Pelo amor de Deus, Roberto, vamos começar com cobranças antigas, porque isso já está mais do que resolvido entre nós dois. Está tendo que ela está bem, está ótimo, não está? Bom, tudo bem, somos adultos, resolvemos civilizadamente essas questões, racionalmente, mas o que me impressiona é a sua falta de atenção. Não, você não veio ver a sua filha porque estava numa reunião. Uma reunião não, uma reunião importantíssima, com muito dinheiro em jogo, com muita responsabilidade. Não me pareceu que fosse uma coisa importante, era uma coisa boba de criança. Olha só, Roberto, é muito difícil que a essa altura do campeonato eu me torne uma mãe indedicável, entendeu? Eu trabalho, não posso ficar em casa cuidando de criança, fazendo papinha, trocando fraldinha, não dá, Roberto. Não é disso que eu estou falando. Eu estou preocupado com a sua relação com a criança. Nós fizemos um trato, nós combinamos que a Maria Clara cresceria dentro de um ambiente o mais parecido possível com o lar. E você não está cumprindo a sua parte no trato, não está dando a ela a atenção que devia. Tá bom, Roberto, desculpe. Se eu soubesse que era tão importante pra você, eu tinha dado jeito, eu tinha largado tudo, eu tinha vindo. Mas não me pareceu que um vômitozinho fosse uma coisa grave, era coisa de criança, isso é normal. Olha, sinceramente, Nogueira, sabe o que eu acho? Nogueira, esse seu medo de que ela fique rejeitada, esse é besteira tua, ela é um nenenzinho, ela não tem noção. Filha, mas ela sente, Bíblia. Ela pode não entender as coisas, não é, meu amor? Mas ela sente tudo, sente tudo. Criança sente tudo. E o que eu mais queria na vida é que a minha filhinha crescesse sentindo amada, querida. Ela é muito amada por mim, querida, você sabe disso. Só que eu não consigo, Roberto, é muito difícil pra mim. Você sabe que eu sofro por isso, meu Deus, eu não tenho jeito, eu nunca consegui ter nem vestido de estimação, Roberto. Plantinha, planta, morre na minha mão. Não sei, eu não tenho esse sentimento que a maioria das mulheres tem. Vou fazer o quê? Não tenho, eu sempre fui rebelde, sempre fui independente, sempre quis competir com os homens de igual pra igual. O trabalho me realiza mais do que a maternidade. E eu não vou carregar essa culpa pro resto da vida na minha cabeça. Esse assunto tá mais do que resolvido pra mim. Eu tô em paz com ele. Eu só acho que... foi um erro a gente tentar reatar esse casamento, viu? Um fracasso. O casamento, a maternidade... Minha filha não é um fracasso, filha. Mas nós somos, Roberto. A gente nunca devia ter tido essa criança junto. Sei lá, eu acho que você merecia uma outra mulher, menos egoísta, pra mãe da sua filha. Isso é o fato de uma maneira que parece que a minha filha é um fardo que eu vou ter que carregar, arrastar, pelo resto da minha vida. Imagina... Essa criança é tudo pra mim. Se você não quer ajudar, viu? Também não atrapalha. Você tá falando isso em relação à minha viagem a São Francisco, é? Não. Tô falando isso em relação ao chocolate que você deu pra ela ontem. Mas a sua viagem pra São Francisco é muito importante. O que você decidiu? Eu decidi que eu vou, Roberto. O salário é três vezes maior do que eu ganho aqui nessa porcaria dessa agência. Você não pode fazer isso comigo. Olha, as papais lá são maravilhosas. As creches americanas são sensacional. Vivian, você não teria coragem de fazer isso comigo, Vivian. É uma futura profissional, Roberto. Vivian, nossa filha, cara. E daí, cara? Olha, eu não tenho vocação pra ser mãe, mas essa culpa de ter abandonado a minha filha nunca ninguém vai jogar na minha cara. Você não sabe dar de comer, não sabe botar pra dormir. Você não vai ser irresponsável a esse ponto. Para de gritar que a menina tá ficando assustada. Quando eu vou conversar esse encado, pronto. Quanto ao chocolate, eu... Eu não tive nenhuma intenção de fazer mal. Eu tava com ela no colo, comendo, ela... Me extraí, ela foi comendo uns pedacinhos, sei lá. Falta de prática.